A base de aviação, o grupamento aéreo da Polícia Militar, aqui em Bauru, que é responsável pelo patrulhamento ostensivo, preventivo, por meio do helicóptero Águia, está celebrando hoje 20 anos de atuação aqui em Bauru. Você está vendo? Solenidade, a prefeita Suelen Rosin, várias autoridades civis e militares. Uma vasta área, né? Composta por 87 municípios. Desde a divisa do estado do Paraná até toda a região centro-oeste paulista. Aí, ó, dá uma olhada só. Policiais civis, doutor Ricardo Dias, doutor Ricardo Martínez, policiais civis que foram prestigiar essa celebração, 20 anos, duas décadas, de uma extensa folha, uma extensa ficha de serviços prestados à nossa comunidade. E é crucial, é crucial para solucionar diversas ocorrências. E ontem mesmo, a gente acabou trazendo aqui no Balanço Geral como é que funciona, não é? Uma situação assim. Será que a gente consegue mostrar, já, que é aquela de ontem? Ah, mas eu não sei, eu não tenho uma ideia do que faz o helicóptero Águia. É o coronel Kitazumi, que foi comandante. Coronel Serpa. Pessoal, os veteranos, né? Todos eles sendo cumprimentados. Então, assim, olha, o pessoal do BAEP estava por lá. Coronel Fábio. Tanta gente que por lá passou para saudar. E detalhe, hein? Duas aeronaves estão, nesse momento, aqui na sede, na base do Águia, aqui em Bauru, na Avenida Odilon Braga. O Águia 19, que normalmente fica por aqui, né? Se bem que há uma rotatividade bastante grande. E o Águia 20, que é esse que você está vendo, ó. Ele está bem embaixo ali das bandeiras do Brasil e do Estado. E por que o Águia 20? Exatamente para, né? Para marcar a comemoração. Coronel Valentim está por ali também. Para celebrar, então, os 20 anos. O Águia 20 para celebrar os 20 anos de atuação aqui na cidade e na região. Está vendo, ó? Olha o que faz o helicóptero Águia. Ah, turma boa essa nós, está vendo? É isso que faz o Águia. Olha por cima, ó. Olha o policial, agora vai apontar o fuzil. Nesse exato momento, ali na região de Assis, o helicóptero Águia localizou uma caminhonete roubada. E aí faltava o bandido. Opa, pera lá. Aqui nós vamos achar o bandido é agora. Está vendo ali a visão privilegiada do alto? Ali o helicóptero desce, dá um rasante, paira. As hélices movimentam a vegetação. Olha quem sai dali, ó. O bandido preso e não faz gracinha, bandido. Então isso faz o helicóptero Águia da Polícia Militar. Uma ocorrência redonda. Não precisa disparar nem um tiro. E, ó, ó o detalhe central, principal, ó. Orienta as equipes em terra. Você viu ali? O policial falando no fone. Ó o que vai acontecer agora. Ele está na mira. Está na mira do fuzil. Ó o que vai acontecer agora. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Está falando no fone. Fuzil apontado. Bandido a joelha, põe a mão na cabeça. E olha o que que... Olha lá, ó. Está conversando. Com quem que ele está conversando? Com aquela turma que vai chegar agora. Está vendo ali? Ali, ó. As viaturas de área. As barcas chegam e vão fazer a prisão. E esse é o exato momento em que os policiais, eles desembarcam da viatura. É uma viatura de área. Ali, ó. Ponto 40 nas mãos. Descem. Ou desembarcam os dois. Está preso o bandido. Mas não é só isso. Tem uma outra... Uma outra função que é muito bacana do Águia. Você sabe que, além de tudo isso, você sabe o que mais ele faz? Resgate, salvamentos, operações que auxiliam no transporte de órgãos ou no transplante e no transporte desses órgãos. Portanto, o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito aos policiais militares que fazem parte do grupamento aéreo da Polícia Militar. O Águia, a base do Águia aqui em Bauru, completando hoje 20 anos de atuação. Parabéns a todos vocês. Aos oiteranos também, a todos que passaram, a todos que vão passar. Uma ferramenta extremamente necessária para o combate à criminalidade. Vem cá, por favor. Eita, não é gostoso. E por que eu falei que eu tenho uma certa relação de afetividade? Porque durante sete anos, tudo que o helicóptero Águia fazia, eu contava. É uma relação afetiva mesmo, gostosa. De muito aprendizado, inclusive.